Como escolher um produto para que você venha gerar mais vendas como afiliado na Hotmart? Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Asconcelos e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com você aqui sobre a escolha do produto ideal ou do produto que te ajude a vender mais, tá? E necessariamente não são todos os produtos que você vai chegar lá na grade da Hotmart e sair já promovendo, tá? Então a gente vai te mostrar lá no passo a passo, na área de membros da Hotmart, como você deve escolher um produto. Mas antes disso, se você é novo no canal, já aproveita e deixe seu like aqui no vídeo e é muito importante. E se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal no YouTube, ok? Então vamos lá para a tela do nosso computador. Bom, aqui na tela do meu computador eu já estou na aba Mercados da Hotmart, tá? E na aba mais quente. Essa aba mais quente já foi falar nos vídeos anteriores, é a aba onde é um termômetro, né? Quando o curso vende muito, ele tem uma temperatura alta, quando ele vende pouco, ele tem uma temperatura baixa, tá? Então aqui são os mais quentes, que vende muito, tá? Então o que você tem que antenar é, quando for escolher um produto, você tem que seguir três passos. Temperatura do produto, página de vendas do produto e comissão do produto, né? Que é um dos passos importantíssimos, certo? Então, analisando a temperatura do produto, necessariamente você não vai promover somente produtos que estão nos 150 graus. Por quê? Produtos nos 150 graus, você já tem uma concorrência na internet promovendo esse produto. Então você tem bastante afiliados promovendo esse produto, que é o caso desses daqui. Não que você não vá promover esses produtos, mas para você que está iniciando, pode tornar muito difícil vender um produto desse pela concorrência. Então busque sempre promover produtos entre uma temperatura de 80, 90, 60, onde você não está concorrendo, tem muitos concorrentes, tá? Então busque sempre promover produtos que não tem uma temperatura muito alta, pelo menos no início, tá? Muito alta para você não ter uma grande concorrência, tá? Entrando aqui na Hotmart, você vai ver vários produtos nos mais quentes aqui, mas se você descer aqui embaixo, você vai ver outros produtos com temperatura menores, tá? Por exemplo, olha só que legal aqui, guia do máximo do score, tá? Então olha só, esse aqui tem uma temperatura de 72, é um produto legal, vamos analisar ele. Vamos olhar aqui a comissão, olha só, a gente vai ver o valor desse produto, olha só que legal. Peguei um produto aqui muito bom. 97 reais é o produto, um valor ok para quem está iniciando, porque um valor do produto para quem está iniciando, tem que ser ali na faixa de 97, 297, estourando 497 reais, tá? Por quê? Porque se você promoveu 97, vai ser mais fácil você fazer essa venda, não vai? E mais rápido você vai ter resultado, e tendo resultado mais rápido, mais rápido você vai ficar motivado a continuar, tá? Então, 97 reais, 197 reais, 297 reais, estourando 497 reais, que é já um valor bem alto, né? Para muitos aí, então eu comendo produtos assim nessa faixa, tá? Aqui, 97 reais, muito bom o valor, melhor ainda está a comissão. Então, 69 reais é mais de 50%, está ganhando muito mesmo em cima desse produto, muito, muito, muito mesmo, tá? Então, é um produto bom para a gente promover. Agora, antes de pedir ali a... Afiliação, você vai aqui e vai dar uma olhada na página de venda desse produto. Gente, não é que eu estou mostrando esse produto aqui para você chegar aqui e se afiliar para uma vez para o outro. É para você ter uma ideia de como você vai escolher a escolha. Primeiro, você pega uma temperatura que não é alta, 72, ou seja, está vendendo, está vendendo bem, mas não está lá nos 150 graus, tá? E é um produto que é um produto novo. Aí, você olha a comissão, olha o valor do produto, do produto, 97 reais, ok, um valor bom. Olha a comissão, 69 reais, top, muito bom. Então, é acessar a página de vendas, vamos acessar a página de vendas. Vamos ver se é uma página de vendas legal, tá? Então, vamos ver aqui a página de vendas. É, tem um botão aqui, tem um vídeo legal, tem um vídeo bom. Chamada aqui em cima. Depoimentos. Perfeito. É uma página bonita, bem feita. Só que, deixa eu ver aqui, isso que você tem que estar bem esperto na hora de promover um produto. Para ver se realmente o valor dele é aquilo que está sendo mostrado lá. Olha, o valor dele é 27 reais, tá? Ou seja, ele está mostrando uma coisa aqui na Hotmart, mas que não é, tá? Não é neste momento. Por quê? Porque, provavelmente, esse produto, ele tem algum outro produto que venha depois dessa compra. E, por causa disso, justifica aqui a comissão alta, tá? Ah, deve ter outro produto depois da compra desse aqui, deve ter outro produto. Não deixa de ser um produto ruim para promover. Se ele tiver realmente outro produto, na hora da compra lá, que se chama-se Upsell, é um produto bom. E você também pode ficar atento aqui à satisfação desse produto, da compra dos clientes desse produto, tá? Não é uma satisfação muito boa. Então, não está ali tão boa, mas é um produto interessante para fazer um teste, tá? Esse aqui é um produto legal. Vamos pegar outro exemplo aqui. Esse aqui é o curso de... Vou pegar aqui o outro. Olha aqui. Seu Pix Facebook. Design. Vou pegar aqui um legal. 400, 300, que é muito... Vamos pegar aqui, como exemplo, um curso que a gente tem... Vamos pegar esse aqui. 78 reais pro, que é um curso para Instagram, né? A função do reais. Vamos ver aqui. Valor, 147 reais. Boa. 78 reais de comissão. Bom. Aqui tem alguns critérios e você tem que ficar atento a esses critérios, tá? Os afilados têm que ter três conquistas na Hotmart. Comissão, 60%. Puxo eterno. Materiais de divulgação. Regras. Tal, tal. Vamos ver aqui sobre. Vamos ver a página desse curso aqui. Ó. Uma página já que abre. É bem bonita. Ela abre já bem bonita. Tá? Depoimentos é importante, né? Deixa eu ver aqui esse camarada aqui. Perfeito. Uma página bem bonita. 97 reais é o curso. Deixa eu ver aqui. Na Hotmart. Colina que tá dizendo que era o curso. 147 reais. Mas não é o valor real do curso. Certo? Não é o valor do curso. Então, provavelmente, você vai ganhar 50... 60% da comissão sobre esse valor aqui. É um produto bom pra se vender. Porque reais hoje todo mundo tá utilizando essa função do Instagram. Tá? É uma página boa. Provavelmente é um vídeo bom. Bonito. Vamos ver se vai ser. Pra fazer algum vídeo com reais aqui e tudo mais. Então, é um produto bom pra se vender. Você vai ganhar na faixa de uns 40 ou 50 reais. Então, é uma página bonita. Tem uma comissão boa. Certo? 60% que diz aqui a página. Conhece o valor real. E tá vendendo bem. Deixa eu ver aqui. Ah, tá vendendo bem. Não é tão conhecido assim. Provavelmente o rapaz aqui seja conhecido. Eu não conheço, mas seja conhecido. Então, você tem que usar esses critérios. Sempre procurar páginas de vendas bonitas, tá? Ou seja, profissionais. Não fez. Vamos pegar aqui um filtro. Vamos pegar aqui os mais recentes. E nem sempre a página é legal. Vou pegar um exemplo aqui. Vou tentar achar um exemplo de uma página feia. Vamos ver aqui se eu consigo. Ou seja... Ó, exemplo que eu queria. Produtos assim, ó. Não. Certo? Então, uma página padrão da Hotmart. Isso aqui dificilmente vai ser vendido. Além da comissão ser muito baixa. Dificilmente você vai vender. Então, fuja de produtos assim. Ele não criou uma página de vendas. Ele não criou uma estrutura de vendas pra você. Vai ser muito difícil você vender um produto com uma página assim. Então, foque sempre. Temperatura tem que estar ali em 70, 80, 90. Pode ser menos que isso? Pode. Pode ser 40, 50. Não recomendo abaixo de 30. E um 150 já está bem competitivo. Você tem que analisar. Pode promover um produto. Você tem que analisar se é o produtor que está fazendo ele se produtos ficar a 150. Ou seja, o produtor está investindo muito dinheiro. Se for aí tranquilo, você pode pegar e promover. Porque você não tem tanta concorrência de afiliados. Mas se não for muitos afiliados mesmo, aí não recomendo você promover um produto de 150 graus no início, tá? Depois você pode promover, claro. Mas no início não. E tem que ver a comissão. Tem que ser uma comissão boa. Vale a pena se você investir o seu tempo. E que tem que ter uma página de venda elegante, tá? Tudo que essa página aqui agora não está tendo, tá? Então, siga esse processo. Siga esse passo a passo. E não tem erro. Você sempre vai escolher um produto que realmente vale a pena você parar pra promover. E com isso fazer aí mais vendas. Aumentar as suas vendas como afiliada, ok? Então era isso. Um forte abraço, ok? Então não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. E se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais!